Você quer amar, mas não quer tentar Você quer amar, mas não quer confiar Mergulhando em medos que não são reais Mas para pra pensar se eu seria capaz de só te seduzir Pensa aí, só não mente pra mim Só não mente pra mim E chega de evitar, chega de esconder Se eu tentar ganhar Os dois vão perder Me abraça e daqui pra frente Deixa o amor cuidar da gente Chega de evitar, chega de esconder Se eu tentar ganhar Os dois vão perder Me abraça e daqui pra frente Deixa o amor cuidar da gente Você quer amar, mas não quer tentar Você quer amar, mas não quer confiar Mergulhando em medos que não são reais Mas para pra pensar se eu seria capaz de só te seduzir Pensa aí, só não mente pra mim Só não mente pra mim E chega de evitar, chega de esconder Se eu tentar ganhar Os dois vão perder Me abraça e daqui pra frente Deixa o amor cuidar da gente Chega de evitar, chega de esconder Se eu tentar ganhar Os dois vão perder Me abraça e daqui pra frente Deixa o amor cuidar da gente Chega de evitar, chega de esconder Se eu tentar ganhar Os dois vão perder Me abraça e daqui pra frente Me abraça e daqui pra frente Deixa o amor cuidar da gente Chega de evitar, chega de esconder Se eu tentar ganhar Os dois vão perder Me abraça e daqui pra frente Deixa o amor cuidar da gente Deixa o amor cuidar da gente